O Pobres Eternais 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 Fico alegre e feliz com Jesus A minha alma só vim me acantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Fico alegre e feliz com Jesus A minha alma só vim me acantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Fico as mãos penetrando Naquele abismo cruel Era o refúgio chegando Socorro e os céus E santo meu livramento Era as mãos de Jesus Eu que devia o abismo a sofrer Agora vim me acantar Fico alegre e feliz com Jesus A minha alma só vim me acantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Fico alegre e feliz com Jesus A minha alma só vim me acantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Peso que levei Já muito tempo faz Atrás de mim me deixei Pois não me dava paz No mundo eu busquei Os goços terreais Mas lá eu só achei Temor e dor e ás O mundo nunca dá O gozo que há em mim Jamais se afastará E nunca terá fim Mas doce cada vez Inunda o coração Do rei celestial Você sou então Os goços terreais Juntos morrerão Não duram muito aqui E logo penecerão E logo penecerão Por isso o pecador Não pode descansar Até que de Jesus O sangue o lavar O mundo nunca dá O gozo que há em mim Jamais se afastará E nunca terá fim Mas doce cada vez Inunda o coração O rei celestial Você sou então Amigo eu tenho paz No meu coração Jesus me libertou Me deu a salvação O gozo recebi Do seu divino amor Até que lá no céu Verei meu Salvador Do seu divino amor Do seu divino amor A minha alma A minha alma A minha alma Clama por ti Ó Senhor Se que osa Me indicar Nas minhas águas Tendo os sábios Tendo os sábios Obedecer Obedecer Se com lágrimas Alimento a minha alma Da certeza Da certeza Mais febril Da salvação Que desforia Desse mar Que não se acalma Nem te detenhas Ante a tribulação Oh minha alma Oh minha alma Por que estás Tão abatida Se ainda esperas No Senhor As que vencer Ser humilde Mais constante Arrependida Mais fiel Mais constrangido Obedecer Dia e noite Até mandar A minhas mágoas Sobre as ondas Curiosa Deste mar Que derrama Perdoosa Suas vagas Na minha alma Constrangida Por te amar Oh minha alma Por que estás Tão abatida Se ainda esperas No Senhor As que vencer Ser humilde Mais constante Arrependida Mais fiel Mais constrangido Obedecer Quando me sinto abatida Nas montas da vida Quando me sinto abatida Eu clamo a Jesus Eu clamo a Jesus Nele encontro Conforto Abrigo Seguro Meu raio de luz Tenho Tossura Que venho Um dia Um dia No céu Como Ele Ele Me ouve Me ama Também me guardando Por meio da fé Eu clamo a Jesus Eu clamo a Jesus Eu clamo a Jesus Eu clamo a Jesus Jesus está sempre comigo Nas horas amargas Largas de tribulação Quando nas horas que faço Pensando em Jesus São horas de encanto Porque as trevas se afastam As tristezas se mudam Com todos os frangos Então sinto gozo Na alma Me voltou Da calma Eu quero te ver Sempre cantando E orando Nunca me importando Como eu padeci Eu clamo a Jesus Então Eu clamo a Jesus Então Jesus está sempre comigo Nas horas amargas De tribulação Quando Me lembro Da glória Da grande vitória Que vou desfrutar No reino eterno De Cristo Alegre Por isso Começo a cantar Orar Orar Em Jesus Amado Desejo Ao teu lado Pra sempre Estar Livre Em todos Os trancos Com todos Os santos Teu nome É exaltar Eu clamo a Jesus Então Eu clamo a Jesus Então Eu clamo a Jesus Eu clamo a Jesus Jesus está sempre comigo Nas horas amargas De tribulação De tribulação Quando o Jesus Nas nuvens O céu O céu Claro tocar Que dia De terror Não será Para o pecador Os crentes Lá no céu Dando glórias Ao Senhor Fogo E a lenha O cordeiro Onde está Rende Para Se Deus Proverá Seguindo Lentamente Para O monte Morriá Seguindo Lentamente Para O monte Morriá Oh Deus A pressa O dia Em que Vais Aparecer A minha Almeida Espera Até o que Mais desejo Ver Venha Arrebatar Então A tua Igreja Fiel Que Recebe O Santo Deus De Israel Oh Minha Lenha O Cordeiro Onde está Resposta Urgente Para Se Deus Proverá Seguindo Lentamente Para Monte Morriá Seguindo Lentamente Para Monte Morriá O Tempo Está Chegando As Horas Se Aproximam Os Dois Celestiais Estão Descendo Lá De cima Lá Do Trono Da Graça Das Mãos Salvador Os Os Crentes Se Alegrão Na Presença Do Senhor Corre A Lenha O Cordeiro Onde está Resposta Urgente Para Si Deus Proverá Seguindo Lentamente Para Monte Morriá Seguindo Lentamente Para O Monte Morriá O Rei Enquantamos Demonstradas Enquanto Muitos Passando Vão O Grande Deus E Eu A Pobrezinha Andando Juntos O Rei Eu Cuida De Mim Isso Será Sempre Mistério Sustenho Um Ponto Em Suas Mãos Mas Quem Sou Eu Meu Coração Então Se Maravilha Por Andarem Juntos O Rei Eu Pouco Tempo O Rei Eu Nos Conhecemos Eu andava Só Não sei Porquê Até Que Vindo Com Ternura Ele Abraçou Me E Amigos Somos O Rei Eu Cuida De Mi Isto Será Sempre Mistério Sustenho O Mundo Em Suas Mãos Mas Quem Sou Eu Meu Coração Então Se Maravilha Por Andarem Juntos O Rei E Eu Em De Boas Novas Anunciar O Evangelho É O Pecador E Dizem Que Jesus Quer Salvar O Oprimido E Perdido Pecador E De De Pregai O Evangelho Aos Pobres Aos Rios Também De Dizem Pregai Aos Moços E Dizem Que Jesus Cris Em Previver E pregai aos poços e aos leitos E dissei que Jesus Cristo entrevivei Cristo está sempre esperado Por aqueles que aceitam a salvação E quem aqui não esteve preparado Jesus Cristo não dará o galardão E pregai como é bom cheio Aos pobres, aos leitos também E pregai aos poços e aos leitos E dissei que Jesus Cristo entrevivei E pregai aos poços e aos leitos E dissei que Jesus Cristo em breve vem Quando Jesus Cristo aparecer Oh que prazer torne entre mim os do Senhor Porque sabemos que vamos morar Eternamente lá no céu em santo amor E pregai aos poços e aos leitos E pregai aos poços e aos leitos E dissei que Jesus Cristo entrevivei E pregai aos poços e aos leitos E dissei que Jesus Cristo entrevivei E pregai aos poços e aos leitos E dissei que Jesus Cristo entrevivei Saudades da minha terra Saudades da minha terra Olá meu coração Cidade santa Cidade santa Santo é o seu nome Patria sublime És do Cião Meu espanhol Chora, quando com o tempo vem o olhar da fé A divina missão do Filho de Deus O mesmo caçamento foi porque foi trazida a salvação Qual peregrina aquilo é Em terra estranha, distante do lar Mas eu sei que é Jesus, meu fiel pastor Quem me resgatou e vem me buscar Corrê-se tranquila, espere-se filha Que é Cristo, meu guia Vinha russa E esta saudade, que hoje mora comigo Na cidade celeste, o mar me brindará Adeus irmãos, eu devo me aceitar Está chegando a hora da separação Mas eu vos peço em nome do Senhor Jesus Que me ajudem, vossas santas orações Adeus igreja, santa e bem-aventurada Santa dourada Santa dourada, resplandece em ti a luz Eis a igreja onde Deus fez a morada Vossas santas orações Vossas santas orações Vossas santas orações Mas tenho fé Se todos nós perseveramos Encontraremos Com Jesus Com Jesus lá por fim Irmãos queridos Previdar Chegar o dia Que entre nós Que entre nós Que entre nós Não haverá Separação Mas todos nós Cantando o hino Na vitória Até chegarmos Na cidade de Ciã Queridos irmãos Se eu nunca mais voltar Para ajudar Para ajudarmos Nesta igreja Na vitória Mas tenho fé Se todos nós Perseveramos Encontraremos Com Jesus Lá por fim Irmãos queridos Breve vai chegar O dia Que entre nós Que entre nós Não haverá Separação Mas todos nós Cantando o hino Da vitória Até chegarmos Na cidade de Ciã Mas todos nós Cantando o hino Lá vitória Lá vitória Até chegarmos Lá cidade de Ciã Lá vitória Lá vitória Lá vitória Lá vitória Capítulo Amém